Galera, nós acabamos de acordar e olha só o que tem aqui na nossa sala, galera. Papéis aqui, o Zap e a Zapina estiveram aqui enquanto a gente estava dormindo, gente. Galera, nós acabamos de descobrir isso, que eles vieram aqui enquanto a gente dormia. E olha só o que eles deixaram aqui. Papéis, dicas sobre eles. Olha só, vamos nesse aqui, ó. Olha aqui, galera, ó. Eles colocaram assim, ó. Estivemos aqui, Zap e Zapina, às seis e meia da manhã. Às seis e meia da manhã, nossa. Olha que a gente estava dormindo. Galera, agora quando a gente estava dormindo pela manhã, eles entraram aqui, a gente não viu, galera. Mas olha só, vamos ler mais aqui, olha aqui, ó. Vamos, vamos. Tá rindo da gente? Tá rindo, filho. Tem que ter aqui, ó. K, K, K. Mais uma dica sobre cada um. Deixaram dica. Mais uma dica, galera. Aí sim, hein. Aí sim. Aqui, caiu aqui, ó. Tenho... Unhas. Olhos, olhos castanhos, Zap. O Zap tem olhos castanhos. O Zap tem olhos castanhos, galera. Já sabemos que o Zap tem olhos castanhos. Será que a Zapina também tem olhos castanhos? Vamos ver. Não sabemos. Já faz ver. Mas o seu pai não é o Zap? Ele é cúmplice do Zap? A gente sabe disso. Mas não é ele. Olha aqui, galera. Vamos ver aqui, ó. Gosto... Deixa eu ver, deixa eu ver, galera. Olha aqui, ó. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Gosto de gravar... Calma aí, meu Deus. Gosto de gravar vídeos. Zapina. A Zapina deve ter um canal ou não? Não, sei lá. É, ela gosta. Será que a Zapina é youtuber? Será que... Isso que eu ia falar. Será que ela é uma youtuber? Porque ela disse que gosta de gravar vídeos. Nossa, e ela é uma conhecida nossa. A gente conhece um monte de youtuber. Conhecemos vários amigos youtubers. Gente, será que ela é youtuber? Uma dica legal. Tô curiosa. Olha aqui. Gente, pode ser uma youtuber, Zapina. Tem mais, tem mais. Pode ser. Verdade, Anny. Verdade. Olha aqui. Levamos algo de vocês. De vocês. Será que vai falar? Pera aí, filha, deixa a gente ler com calma aqui que isso aqui... Pera aí. Levamos algo de vocês. De vocês. Levamos algo que vocês receberão de volta depois de descobrirem um enigma que mandaremos... Pra vocês depois de experimentar... Calma, calma. Não, não. Não, a gente acordou, mas pera aí. Eu não dei conta de que nada sumiu. É isso que eu falei. A gente tem que procurar alguma coisa aqui em casa que tenha sumido. O celular do Luciano tá aqui. O meu tá no meu quarto, porque quando eu levantei eu vi o meu celular no meu quarto. Será que eles levaram placa do YouTube? Não. A placa do YouTube tá aqui. Eu não sei onde tá o meu celular, mas... Será que tem algum objeto aqui da sala? O que será que eles... Eu não sei, galera. Viu o celular, tá aqui? Tá aqui. O meu tá no quarto. Cadê o Luciano? Eu não sei onde tá, mas o Luciano tá no quarto. Um quadro da nossa família, nosso, que tem aqui. Será que foi um quadro que tem aqui? Boa! Olha aí, Ana, e vê se você... Olha, filha, boa. Olha aqui pro Zobin, enquanto segura aqui a câmera. Os portas de retratos estão aqui. Aqui. Tá tudo certinho. Gente, disse que levou algo aqui e que a gente só vai... O que será? A gente só vai ter de volta depois que a gente fizer um enigma. Gente, o que será que ele levou, gente? Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Gente, não é meu... O que será que levamos? Meu celular não tá ali. Foi meu celular, então, que ele levou, galera. Foi meu celular. Gente, eles... Não tá em lugar nenhum, não tá no meu quarto. Ih, peraí, peraí, tô mandando mensagem aqui no celular. Peraí, 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 peraí. Pega aí, pega aí, pega aí. Não, peraí rapidinho. Peraí, mensagem no WhatsApp. Mensagem no WhatsApp, galera. Não, vê se ele leva no celular, pergunta pra ele se não vai no celular. Peraí, calma, calma, gente. Agora, como que vai mostrar com os amigos dele? Peraí, gente, deixa eu abrir. Será que foi mesmo? Gente, ele mandou vídeo. Ele mandou vídeo. Mandou vídeo, galera. Será que ele já vai mandar no vídeo o enigma que a gente vai ter que fazer pra pegar? Ah, então deve ter sido o seu celular mesmo, tá? Eu te levantou. Pra gente poder cumprir o desafio agora, pra poder ver o seu celular de volta. Não sei, vamos ver, vamos abrir. Galera, vou abrir o vídeo aqui e ao mesmo tempo vai aparecer aí pra vocês. Pra gente ver... Peraí, que cara é essa? O Luciano tá com uma cara... Olha, o Luciano é a cúmplice do Zap. Ah, é verdade. Gente, é cara de sono. Aliás, vocês sabem que o Zap e a Zapina entram aqui porque o Luciano deu a chave, porque eles são nossos amigos, são conhecidos nossos. Eu não sei quem é a Zapina. Porque senão eles não entrariam aqui. Eles são amigos nossos, só que a gente não sabe quem eles são. A gente só sabe que são amigos. Pra mim, a Zapina é a Anny ou a Tatiana. Como? Se a gente tá aqui... Vamos ver o vídeo, galera. Vamos ver o vídeo. Vai que você subiu na espécie. Vai, João, meu pequeno. Vamos abrir. Peraí, deixa eu abrir o vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha, eles colando os papéis no quadro. Olha isso, gente. Que isso? Ah, e esses nossos amigos que a gente não sabe ainda quem são, eles são muito engraçadinhos. Será que vai aparecer o meu celular aí, galera? Estão lá prontam. Vamos ver, vamos continuar vendo. Vamos lá, vamos continuar vendo. Olha, o Zap e a Zapina brigando pra ver quem aparece mais em frente às câmeras. Verdade, galera. Gente, os dois são muito exibidos, né? Os dois são malditos. Um querendo aparecer mais do que o outro, eles são muito engraçados. Um querendo aparecer mais do que o outro, eles são muito engraçados. Caramba, ele entrou no seu quarto, ele acendeu uma luz. Eu não vi, galera, eu não vi. Eu não vi. Você não percebeu nada, não viu nada, barulho. Não, eu tava dormindo, eu tenho um sono pesado, galera. É pesado mesmo. É pesadíssimo. É sério, eu não ouvi nada, nem ouvi. Eu também, toda vez que o despertador toca, eu não ouço nada. Caramba, você é um sono bem pesado. Não, mas é sério, eu não ouvi. Não, vamos ver se eles pegaram o meu celular. Ele tá procurando alguma coisa, ele tá procurando o seu celular. Será que eles estão procurando o meu celular, galera? Tá procurando o seu celular. Só pode ser. O meu celular é que tá nessa gavetinha. O meu celular é que tá procurando o seu celular. O meu celular é que tá procurando. O meu celular é que tá procurando o seu celular. O meu celular é que tá procurando o seu celular. Ele não cortou isso, não? O Luciano, Luciano! Ué, caraca, você deu meu celular pra ele? Luciano, gente, ele é cúmplice total do Zap. O Luciano que entregou o celular do Caio pra ele. Luciano! Ué! Ah, Luciano, não acredito! Caca, eu vou ficar seu celular! Luciano, eu não acredito, Luciano! Gente, ele é cúmplice do Zap total, ele entregou na mão do Zap e da Zapinda o meu celular. Ele tinha que ter botado isso. Agora o Caio só vai recuperar o celular desvendando o enigma. Ah, galera, é meu celular, Caio! Luciano, eu não acredito que você fez isso, Luciano! Será que meu pai sabe o enigma todo? Não, não sei nada de enigma. Eu tô achando, Luciano, que o Luciano sabe muito mais do que a gente imagina. Ah, galera, galera. Tudo combinadinho entre ele e o Zap e a Zapina pra ele chegar aqui. Meu celular, galera, meu celular. Deve ter sido pela chave. Brincadeira, né, Luciano? Gente, chegando aqui, mais uma mensagem. Peraí, 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 deixa eu abrir. Do Zap. Ai, Caio, vem, vem. Calma aí, galera. Fiquem ligados, a qualquer momento do dia mandarei o enigma pra ele recuperar o celular dele. Meu Deus, galera! Então vai ser agora, vai ser agora. Não, não vai ser agora, ele vai mandar a qualquer momento do dia. Qualquer hora. A gente tem que ficar ligado. Amigos! Verdade, filha. Gente, toma, deixa o like. Se inscreva no canal se não for inscrito. E quando ele mandar esse enigma, a gente gravar pra vocês, beleza? Fiquem ligados. Até o próximo vídeo, galera. Tchau! Tchau! Tchau, como que foi?